O que é o Botafogo? O Marquinho acabou sendo desarmado, ele pediu uma pauta, o juiz entendeu que não, o Dudu faz o lançamento, o Joel impediu. Dudu pediu e recebeu, toque de primeira para o Joel, condição legal. Chegou no Guilherme na boa, o ataque do Botafogo é perigoso, Guilherme na linha de fundo, tem mais seis minutos. Vamos até 51. Guilherme. Fica na entrada da grande área, Dudu Cearense levantou para o Vinícius Tanque, ele vem atrás da bola. Toca a bola no meio, Dudu Cearense na entrada da área, tentava o Camilo, a bola chega na direita, chega no Camilo, tem cruzamento. A bola no meio ali, a contração foi errada da equipe do Botafogo, não chegou até o Sassá, olha o gol do Botafogo, o Ayrton, jogando lá na direita. Dudu Cearense bateu para a área, olha o Camilo! O Supernato Brasileiro, o troca de passes, com a apresentação do André Rizek para analisar toda essa vigésima sexta rodada. Que bola na frente para Camilo, sai do gol. É pressão do Botafogo, Botafogo buscando empate, Vitor Luiz, o cruzamento, desvio do Dudu Cearense, Canales. Marcação do Bruno Silva, é a saída com o Dudu Cearense, lançamento para o Sassá, vai subir e abelou. Olha o Dudu Cearense, recuperou, faz o lançamento para o Sassá, disputou. O Roger Machado ficou esperando por esse pedido, né? Por isso que ele não gostou. Olha o Sassá, de novo, em posição legal, partiu na velocidade. Aí o Dudu, faz o lançamento longo. Aí a recuperação do Dudu Cearense, protege bem o Dudu Cearense. Vai abrindo espaço, fez o lançamento para a velocidade do Geomota. Entre dois, a marcação, Geomota riscou de fome. Chegou na dividida o Pio, o Apto deixa o jogo seguir. Se manda Dudu Cearense, tem Geomota, tem Anselmo entrando, condição legal, Anselmo bateu cruzado. Finalizar, Dudu Cearense, sai da marcação do Wallace. Boa abertura na direita, vai sair o Paulo Vitor. Anselmo prende porque o Fortaleza estava muito recuado, mas já sai em velocidade. Boa abertura de bola pelo lado direito. Olha o Juninho, tem a chegada do Correio ainda, Juninho. Essa bola lá dentro, Dudu Cearense. Vai terminar a partida. Última chance para o Fortaleza, o toque de cabeça. Na torta! As informações, o confronto desse grupo 1. Deixa eu ver essa bola enfiada para o Anselmo. Da segurança do segundo gol. Por enquanto, 1x0 para cá. Magro e muito perigoso. Dudu Cearense, levantamento é bom. Daniel Sobralense, a condição é legal. Dominou, cruzamento, fechado, toque. Goool! Dudu Cearense, recolhe o Dudu Cearense. Pode até bater para o gol. Preferiu a tabelinha. Com a Selmo, bota a bola no chão. Felipe. Traz o Fortaleza para o campo de ataque. Liga com o Dudu Cearense. Bola na grande área, Dudu. Grande jogada, pode bater para o gol. Ligou no meio, a bola vai entrando dentro. Daniel Sobralense, o gol! Uniclínic. Baixando o espaço pelo meio, Dudu Cearense vai progredindo. Deixou de lado para o Felipe. Vê o cruzamento. Jogo para você não perder. Olha o Dudu Cearense, bom passe para o Felipe. Chegou, arriscou! Goool! A beleza. Jean Mota olhou para a área, levantou. Dudu Cearense agachado, ajeitou, Clebinho, condição legal, pintou! Goool! Do próprio jogador do Fortaleza, o William Simões, que tem a obrigação de marcar o Lênis pelo lado direito. Lançamento do Dudu Cearense é... Mas o grande charme da jogada foi o do Val com o ponto esquerdo. Lá vem Dudu Cearense, tem jogo ainda, o juiz vai dar mais um minutinho porque o gol já saiu na barreira dos 48. Lúcio Maranhão ganhou no alto do Dudu Cearense. E o Augusto Aristóteles, ele fala que o Lúcio Maranhão abandonando a função e radar em campo é tragédia anunciada. Chegou pela direita o Aureli. O Aze entregou o ouro, né? E aí o Elias com a número 16 no lugar do Radar com a número meia dúzia. É, ele vai jogar o... O gol do Maranhão, naquela partida contra o Asa. E o Maranhão com a bola. Fez a abertura na esquerda. Radar. Bola para o Dudu Cearense. Aí o Matheus, passando, tentava o toque do Júlio, mais à frente com o Gugu, bola sobra com o Dudu Cearense. O Fortaleza vai para o ataque, mas... Não tem tempo ruim, não. O que é muito salutar para o jogo, né? Para o futebol, para o esporte, tem que ter espírito esportivo acima de qualquer... Entrou o lançamento, o Robson errou no meio do caminho, reclamou falta. O árbitro mandou... Serão nove correspondentes na Europa, trazendo diariamente as notícias e bastidores dos maiores clubes do melhor futebol do mundo. Então, vem viver... Autorizado lá o Dudu Cearense. Levantou o toque! Gol! Procura funilar demais a jogada o Goiás. Aí favorece a marcação. Olha no bate, rebate, levou vantagem o Vitor! Dudu, que nesse... Avança Yuri! Renan Oliveira para o Wellington Júnior. Vai ficar frente a frente com o Berna, saiu o goleiro, Berna! Yuri, Renan Oliveira, apenas ajeitou para o Dudu Cearense. Passou na frente para o Yuri! Consegue chegar a... Muito longe a marcação. Talvez por isso o Marcelo Martelotti tenha mudado a marcação. Olha aí, outra vez! Chegando agora com o Wellington Júnior, saiu o Ricardo! O Paranaense, a cobrança de arremesso lateral do Dudu Cearense. Olha o lançamento, o Rony dominou e o bandeira... O Cearense estava pedindo bola para ele. Tenta acelerar o jogo, tenta na categoria, na habilidade do Dudu. Faz o lançamento, ótima bola, Rony cara a cara! Perdeu o ângulo, dribou! Olha o toque de cabeça, vai-se embora o Tartar. Nas costas ali da marcação, olha o Tartar mandando para o gol! Passou bem! Vai dar mais movimentação ali o Júnior Viçosa, é o jogador que aparece mais para o jogo. O lançamento buscando o Araújo, chegou com o Araújo! Tema defensivo. Pegue, pegue! Araújo. Bastante acionado no primeiro tempo. Ele deixa a bola curta para Dudu Cearense, é de longe. O lançamento para o Júnior Viçosa, o goleiro soltou!